Veja bem, eu acho que a única coisa que satisfaria, vamos dizer, a vontade dessas pessoas que dizem que eu teria que mudar, seria se eu mudasse completamente o meu estilo e isso seria uma loucura, entende? Eu não posso mexer numa coisa que é, vamos dizer, que tem sido na minha vida uma constante, uma minha marca registrada, eu não posso mudar de estilo, seria como você de repente ver o, vamos dizer, o Tony Bennett cantando um rock'n'roll, entende? Ou, sei lá... A Madonna cantando ópera. A Madonna cantando ópera, entende? Quer dizer, eu não tenho que mudar o meu estilo para satisfazer a necessidade das pessoas de que eu tenha que mudar. Eu mudo detalhes, eu mudo coisas, mas o meu estilo, mesmo nessas canções que eu tenho feito totalmente diferentes, de outras, entende? Logicamente que elas levam a minha marca, o meu estilo, a minha forma de ser, de pensar, de compor, de cantar, entende? Isso a gente não pode mudar. A não ser que você faça uma... Então é por isso que a partir daí eu não me preocupo. É, não, nem deve, senão você tem que fazer uma dupla caipira com Erasminho e Robertão, né? Lançar uma nova carreira do... Você está fazendo uma gravadora própria agora? Não, não é bem uma gravadora própria, né? Nesse novo contrato com a Sony, a Sony me deu um selo, né? Então, vamos dizer, na verdade, em lugar de eu ser contratado pela Sony, a Sony contrata o selo que ela me deu. Mais o compromisso, naturalmente, de ser artista Sony e distribuído, lançado e promovido pela Sony. Como é o nome do selo? Amigo. Amigo? Amigo Rappard. Amigo Rappard? É. Bacana. Quantos shows você faz quando você está em temporada, assim, viajando, fazendo... Quantos shows você faz por ano, Roberto? Ah, depende. Depende. Ano passado a gente fez um bocado, acho que pegou uns 80. 80, 80... Hein? Hein? O Dó de Sirena, que é o empresário do Roberto. Quantos, Dó de Sirena? Quantos? 120 ano passado. 120? Eu pensei que fosse 80. Você quer esfolar ele mesmo, né? 120. Eu me lembro uma vez... Nossa média não, 80, 90. O ano passado foi atípico, né? Você continua sendo o perfeccionista que era quando eu te conheci e durante o tempo todo, sempre que eu te encontrei, você estava exaustivamente repetindo alguma coisa, ensaiando alguma coisa. Eu me lembro que uma vez a gente estava no Camarim, eu fui participar... Fui participar de um especial teu na Globo, e você estava com o rosto queimado, porque na véspera você tinha ficado não sei quantas horas para gravar um número, e estava queimado de refletor, porque tinha um refletor no chão, está lembrado disso? Foi, foi, foi. Estava com o rosto queimado, ficou horas ali. Eu não sabia que os refletores muito fortes queimavam a pele, né? É. E eu sentia que estava um calorão aqui, mas eu estava afim de fazer direito, queria fazer o melhor que eu pudesse, né? E aí sentia, mas não sabia. E no dia seguinte estava vermelho e... Eu estava com uma camisa de manga curta, vamos dizer, descascou o braço, a pele saiu mesmo, como se eu tivesse tido uma queimadura de sol mesmo, violenta. E você como é? Quer dizer, você continua esse perfeccionista, continua? Um pouquinho mais, né, João? Um pouquinho mais. Essa mania de querer fazer as coisas bem feitas, eu acho que, graças a Deus, eu mantenho. Mas como é que é o Roberto no ensaio? É enlouquecedor mesmo? Não, mas é difícil. É difícil. Mas eu acho, João, que isso é... Sem isso fica difícil, né? Eu acho que a gente tem realmente que fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, fazer bem feito, entende? Eu acho que é um respeito a gente mesmo, é um respeito ao público, é um respeito em todas as suas formas, né? O Caetano já gravou a música tua, Elis Regina. Quem é que não gravou ainda a música do Roberto Carlos? Que o Roberto Carlos gostaria de ouvir? Puxa, deixa eu ver se me... Tem alguém assim que você diga, poxa... Ah, tem muita gente que eu gostaria, mesmo que já tenha gravado, gostaria até que gravasse de novo, mas, por exemplo, eu... Eu gostaria que Chico Buarque, por exemplo, gravasse uma canção minha, porque eu sou fã incondicional do Chico, entende? Quem mais eu gostaria que gravasse uma canção minha? Ah... 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 Ah, já gravou. Já gravou, já gravou. Já gravou. Não, eu pedi um só, um só tá bom. Gostaria de fazer uma música pra Chitãozinho e Chororó, que eu tenho pensado muito em fazer uma música. É mesmo? É, muito, porque gosto muito desse canto. Eles vão te cobrar agora, diariamente. Não, eles já sabem disso, eu já disse pra eles. Ah, você já falou. Já disse pra eles. Inclusive, já pensamos em fazer um dueto, entende? E eu tenho pensado muito na canção que a gente vai fazer, e esse negócio vai acontecer logo, logo. Você tem todo um lado, assim, espiritualista, que de repente, a partir de um certo momento da tua carreira, começou a ficar muito importante, muito forte, né? Quando é que começou, e como é que tá hoje isso? Ah, começou desde pequeno, você sabe que eu sou muito religioso, entende? Eu sou, vamos dizer, católico, praticante, entende? Comecei isso com a minha mãe. Minha mãe foi que me conduziu, né? A igreja, eu ia à igreja sempre com ela. Meu pai era espírita, e minha mãe é católica, né? Mas minha mãe é que me iniciou no catolicismo. Por causa do espiritualismo, da espiritualidade do meu pai, do espiritualismo, ou sei lá, como eu diria, do meu pai, entende? No espiritualismo eu encontro também muitas explicações. Mas sou muito religioso, sou um homem da fé. Você vai à missa todo domingo, né? Isso, vou. Sou católico, praticante, vou à missa todo domingo, rezo o terço quase todos os dias. Um terço todo? Todos os dias. Só não rezo, às vezes, quando eu não rezo eu fico preocupado, e às vezes no dia seguinte rezo dois, entende? Não vai compensar. Às vezes fica num mesmo, quando eu não posso rezar no dia seguinte o outro. Tá bom, já tá de bom, já tá de bom tamanho. Já tá, né? Eu vou pedir pra gente terminar essa noite maravilhosa. Maravilhosa. Primeiro, te agradecendo demais a presença, o carinho, a paciência, a presença de todo esse teu pessoal aqui, de toda essa equipe que se locomoveu pra cá, pra participar desse programa. E já que a gente tá falando nesse teu lado espiritualista, eu queria que você cantasse, terminasse o programa cantando alguma coisa nesse sentido. É possível? Claro que é. E antes, quase que eu me esqueço, claro, por favor, se você quiser deixar o seu telefone pra shows, por favor, você. Tudo bem. O Doli tá cuidando disso. Eu tá bom. Mas, João, eu quero falar uma coisa pra você. Eu quero dizer a você que eu tô muito feliz de estar aqui, entende? Eu realmente tinha muita vontade de participar do seu programa, de vir no seu programa. Eu vejo o seu programa todas as vezes que posso, e às vezes até quando não posso, forço a barra pra ver, entende? Porque realmente sou seu fã incondicional, isso é uma coisa comum até na sua vida. Entende? Alguém dizer isso pra você. Imagina. Mas, olha, realmente tô muito contente de estar aqui, é uma coisa que eu queria muito fazer, entende? Eu acho que todo o meu pessoal, o Eduardo Lages, todos os nossos músicos estão felizes de estarem aqui no seu programa e termos essa alegria de estar junto com você. Muito obrigado. Obrigada a você. Olha, e parabéns por tudo que você tem feito, enfim, tudo que você tem feito. Você tem feito coisas maravilhosas no seu programa, que talvez você nem se dê conta do grande que elas são. Obrigado, Roberto. Obrigado a você. Roberto Carlos! O que brilha a noite, a qualquer hora, ninguém ajuda a seguir. Sol que brilha a noite, a qualquer hora, ninguém fazendo escorrer. Claridade e fonte de amor que me acalma, me seduz. Essa luz Só pode ser distensível Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, pais dos adecuídos O brilho das estrelas do universo, seu olhar nos contos E essa luz É claro Essa luz Siga em paz Siga em paz o caminho da vida Porque O caminho é a verdade e a vida é você Por isso eu te sigo Jesus, meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa, me perdoa e afaga o meu coração Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos contos Mão que me abençoa, me perdoa e afaga o meu coração E essa luz Pode ser distensível Essa luz Busca e ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade e fonte de amor Claridade e fonte de amor Que me acalma E isso Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Essa luz Luz Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz É claro Que é Jesus Edição Essa luz B leaf Pizarra Una Desta luz Sou Essa luz, essa luz É claro que é Deus Essa luz É claro que é Deus Essa luz É claro que é Deus Já estão abertas as inscrições da Unimauá para o vestibular de biomedicina As informações estão à disposição pela Central de Informações Unimauá Fone 625-4935 Vestibular de Biomedicina Unimauá Inscreva-se já Assista agora